Olha só Domício, mesmo na correria, o Damaris parou aqui pra falar com a gente, vai ser rapidinho porque ela tem um voo. Damaris, como ficou o coração em participar aqui dos 169 anos de Aracaju? Meu Deus, uma coisa mais linda, né? Que povo lindo, que mar de gente, que evento maravilhoso, tanta excelência. Acabei de descer do palco, toda molhada aqui, mas, poxa, valeu muito a pena. Muita presença de Deus, muito louvor, muita adoração. Então, espero voltar em breve, porque eu amo esse povo aqui, sempre sou recebido com tanto carinho. 169 anos de Aracaju, parabéns, essa terra linda e abençoada por Deus. Obrigado por tudo aí, povo querido de Aracaju, é Sergipe, amo vocês, eu sou a pessoa. Muito obrigado, Damaris. Essa foi o Damaris, está correndo pra lá, porque ainda tem muito, tem voo, tem turnê de show e a galera vai assim, atrás. Porque cantou bom é assim, meu filho Domício. Deveu. Deveu. Tentando, pode. Tentando. Na galeria dos vencedores, me tendo um bom caminho no lugar E todas as igrejas me fez alcançar Mas o meu, 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 meu amor O meu, 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 Amém. 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 Amém.